Gente, hoje agora é a janta da minha despedida, da minha madrinha de vídeos, que me convidou para jantar especial. Ela e meu padre, o Raimundo. Um balão boi de feijão verde. E a linguiça, a mandioca e a bisteca. E a asinha de frango, hein? E a asinha de frango também.